Agora aqui, Carol, você que já tem experiência, você que já é formada na faculdade de covers e situações das divas, vem aí alguma apresentação, alguma montação, digamos assim, da nova turnê da Beyoncé, que é Renaissance. Ai, eu tava conversando sobre isso, eu tenho um fogo no rabo, eu tenho. Fogo no rabo pra fazer o que não me falta. Então, filha, você já tem tudo, é só o que precisa. Patrícia, eu tava pensando, se eu puder reais, fazer milagre, agora que a vaca engordou, imagina. Quando você passar mal, você é substituta. Eu não sei, sabe, porque eu fico um pouco receosa, assim, não sei. Eu não sei, sabe, eu não sei. Da última vez que eu fiz um babado desse, viralizou no Twitter, na época, porque eu fiz um vestido todo de pedra da moleca, toda bonitona. Só que por coincidência, o vestido foi roubado. E aí o pessoal no Twitter, tinha que ser brasileiro. Realizou, assim, 300 mil retweets, foi uma coisa, assim, de louco, mas é uma coisa que eu gosto. Sabe quando você gosta tanto de uma coisa que dá até medo de você viciar novamente, sabe? Mas eu queria, tô planejando, assim, sempre no Halloween eu faço uma coisa. Eu quero, eu quero muito, eu quero muito. Sempre no Halloween. Olha só, agora eu quero ver o vídeo onde você recriou o vestido que você usou no Mitigala em 2010. Sim. Vamos lá. Meu Deus, o apocalipse. Foi você que fez? Eu, meu amigo, minha mãe e a Zete, que foi a minha costureira, com ela uma pedra até o dedo cair, minha filha. Passada. Foi babado. E aí esse vestido foi roubado. Da Beyoncé, de verdade, foi roubado. E aí a gatinha apareceu com o vestido na internet algum tempo depois. Eu tô passada. Foi babada. Eu tô passada. E foi assim, ó, minha costureira, a Zete, ela fez só o, é só no tule, né, amor? É só no tule. Ela costurou o tule, eu comprei as pedras e falei com a minha mãe, mãe, eu tenho pedras e sonho. E aí... Eu tenho um sonho e uma pedra. E aí meu amigo, Elias, me ajudou, a gente, foi tudo colado no meu corpo. Eu vestia o vestido. Quietinha, pegadinha por baixo. Eles trabalham, né, aqui, ó. Gente... Mas foi um trabalho árduo. Colando casa pedrinha. Acho que foi uma semana, amigo, colando pedra? Uma semana, uma semana. Tô indo dar amigo dela depois. Ele tenta separar, mas não deu certo, não. Ah, ela te paga. O dinheiro, ele compra amigos. O Pips, todo dia a 10, quietinha, na conta dele. Gente, mas... Não, minha mãe, que, minha mãe, que, coitada, faz de graça, né? Ela que... Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Você tem uma mãe, uma pedra e um sonho. E um tule. Então, desculpasta. Ela falou assim, mãe, eu tive uma ideia. Ela, ai, meu Deus do céu, lá vem ela... E, assim, a Beyoncé te notou? Notou. Eu não sei acreditar. Ela notou. Tá vendo? Ela é humilde, sim, gente. Eu sempre falo dela, mas ela é humilde. Ela notou. Ela é humana, você acredita? O que aconteceu? Ela curtiu? É que, assim, no Réveillon, assim, não fala Réveillon. No Halloween, é muito habitual que as pessoas fossem fantasias. Sim. Porque aqui no Brasil tem esse negócio de, ai, fantasiar no Carnaval. Mas a gente tenta ir junto com a galera da gringa. Teve um Halloween que eu postei uma foto de Beyoncé. Dei época de show, postei uma foto. Tô vivendo a minha vida, para aonde eu estou lá dormindo, vivendo a minha vida que eu estive. O meu celular, tatatatatatata. Aí eu falei gentil. Eu já penso, morreu alguém, né? É. Alguém foi baleado. Aham. Fiquei desesperada. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, galera. Morava em Caxias. Ai, minha amiga, você já viu o que aconteceu? A Beyoncé compartilhou o sofá, tu não faz esse book. Ela compartilhou. Gente, eu jurava que ela era humilde, assim, ao ponto de só curtir uma foto. Não, menino, ela costou. Mas, realmente, ela é humilde mesmo. Então, você, muito obrigada que Deus conserve assim. Ela me ligou ontem, você acredita? Ela me ligou ontem, eu acho que eu tenho mais o que fazer E assim, eu entendo que ela, como mãe de três crianças Ela tem mais o que fazer, ela não pode ficar nessa sina Não, mas ela tá carente, ela me ligou ontem Ela falou, vem pra cá, eu te peço um helicóptero pra vir Mas eu falei, não, deixa quieto, tô cansadinha Você tinha que estar aqui hoje, então É, porque eu comprei mais contigo, é prioridade, né, amor de Deus Mas enfim, ela postou e isso mudou a minha vida, assim, sabe? É, que louco, que louco Até assim, eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Eu não sabia se chorava Não, aí, gente, eu imagino Como que ficou tua cabeça depois disso? E sabe o que foi o mais louco? Nesse dia, o Paulo Gustavo mandou uma mensagem no direct Falando que tinha visto o rolê que tinha acontecido Me chamou pra conhecer o show dele lá, 220 volts Então foi um dia que eu conheci, que a Beyoncé compartilhou o babado E eu tava no show do Paulo Gustavo Do lado de um monte de artistas famosos E eu, gente, que revira voz Eu sou famosa também, é por isso que eu tô aqui Eu fiquei, gente, será que é isso? Meu Deus do céu Caraca, que top, que top Foi muito especial Isso, com certeza, é o fruto do reconhecimento do seu trabalho, né? Sim, foi muito especial E por sinal, que trabalho E esse vestido também, depois, ela fez um flyerzinho no site dela E ela colocou no cantinho esquerdo, lá na pontinha Minimizada, sou eu Mentira Também, você acredita, menina? Uma loucura Ai, gente, ela é um nude sim Muita gente boa Não tem espéria sobre a quadra Nossa pés pode barras Brasil Tchau E ainda não tem trabalhador Inscreva-se